Muito bem, caríssimos companheiros, caríssimos internautas, estamos começando mais uma live, uma boa noite a todos que nos acompanham. Peço que vocês curtam a nossa página, que vocês compartilhem essa live, que comentem, que participem, não é tanta coisa, que tragam questões para esse debate. A live de hoje tem uma característica muito peculiar, é uma live bastante importante, nós vamos poder dialogar a partir do panorama de três cidades aqui da região do interior, três cidades importantes, Piracicaba, Campinas, Ribeirão Preto, e é uma live também que tem a perspectiva de apresentar três pré-candidaturas que se apresentam, que se colocam como uma possibilidade de enfrentamento do bolsonarismo, três pré-candidaturas que se colocam na direção de defesa intransigente dos direitos, no sentido mais amplo, comungamos desse tema, nós três. Eu vou começar a me apresentar rapidamente, porque nós vamos ao longo da live colocando esses temas que são fundamentais para pensarmos a administração pública, a gestão pública, numa perspectiva de inversão de prioridades e fortalecendo a participação popular. Olá, eu sou o professor Adelino, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, atuo na área da filosofia, sou professor de filosofia e pesquiso no campo dos direitos humanos. A minha instituição, o campus é em Piracicaba, e aqui em Piracicaba nós estamos construindo uma candidatura que representa uma perspectiva de esquerda, em unidade com o PSOL, em diálogo estreito com o PCB. Eu vou passar a palavra para o Tourinho, para que ele possa se apresentar também, nós estamos falando para três cidades no mínimo. Tourinho, a palavra é sua. Bem, boa noite Adelino, boa noite Machado, boa noite a todo mundo que está nos assistindo pelas nossas redes sociais. É um prazer enorme fazer essa conversa com vocês. O Machado eu estou conhecendo aqui mais, vamos dizer, presencial digitalmente hoje. O Adelino já é um companheiro que eu conheço há muitos anos, tenho acompanhado sua trajetória em Piracicaba, e estou muito feliz de ver a tua pré-candidatura em Piracicaba, que é uma cidade pela qual eu tenho um carinho enorme. Eu, para me apresentar para as pessoas das redes que estão nos conhecendo, eu sou médico, sou especialista em medicina preventiva e social, minha especialidade, então, sou médico sanitarista, sou professor da PUC de Campinas, do curso de medicina, e estou no meu segundo mandato como vereador pelo PT aqui na cidade de Campinas. A gente tem, então, uma trajetória já de oito anos de luta e atuação na vida pública aqui da cidade, fui durante esses oito anos oposição à administração municipal, e agora vamos encarar juntos, todos nós três, esse desafio de dar corpo a essas nossas pré-candidaturas a prefeito, para poder apresentar efetivamente uma agenda distinta da agenda que, infelizmente, tem predominado nos últimos anos nas nossas respectivas cidades. Então, é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês dois, que, para mim, claramente representam uma parte importante desse movimento de apresentação de novas ideias, novos projetos que o Partido dos Trabalhadores tem feito. Então, estamos aí. Bacana, Torinho. Professor Antônio Alberto Machado. Machado, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, Adelino. Boa noite, Torinho. Eu também compartilho dessa satisfação de poder conversar com vocês aqui, dois pré-candidatos de duas grandes cidades, dois homens comprometidos com o desafio de melhorar a vida das pessoas, de propor para as cidades e para o país as melhores condições de vida e, portanto, muito comprometidos com o que a gente tem chamado ultimamente, o jeito petista de governar. Para mim, é uma satisfação muito grande. Eu sou advogado hoje, fui promotor de justiça por 31 anos, sou professor da Unesp no curso de Direito já há 32 anos, na graduação e também na pós-graduação. E, portanto, a minha, o que explica a minha ida para o PT, eu sou novato no PT, sou filiado há dois anos e meio, foi, talvez, a minha trajetória como promotor, advogado e também professor de Direito, sempre comprometido com o aprofundamento da cidadania, dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, uma atuação que foi sempre muito próxima e articulada com movimentos sociais, com aqueles segmentos que, de fato, estão excluídos do processo de participação jurídica e reconheceram, nesse trabalho, uma identidade com tudo aquilo que o PT propõe, em termos também de aprofundamento da democracia, da cidadania. E, nesse momento em que a extrema-direita ascendeu o poder no país, em que o neoliberalismo voltou com toda essa força, eu julguei que era a hora também de me filiar nessas fileiras dos que se opõem às políticas neoliberais que destroem direitos, destroem programas sociais e que agora ameaçam também a democracia. Então, fico muito alentado, muito animado quando encontro companheiros como o Tourinho e o Adelino, que eu vejo que olham também para esse mesmo horizonte, que têm também propostas nessa direção, e eu creio que conversas como essa podem nos fortalecer reciprocamente. Então, fico muito satisfeito por esse encontro. Eu abriu o som. É muito bom. A beleza dessa conversa aqui é que um fala e o outro pode assinar embaixo, com muita tranquilidade. Essa afinidade de leitura de mundo, de visão, de concepção de sociedade, é muito importante. Eu queria cumprimentar a nossa presidenta, que está nos acompanhando, a Penélote Mendes, ela já deu boa noite aqui. Penélote, um abraço. Um abraço a todos que continuam aí nos acompanhando. Eu queria começar essa conversa, primeiro, fazendo alguns elogios. Outro dia, uma aluna, uma ex-aluna, ela me escreveu e mandou uma foto do Machado. E ela dizia assim, Adenino, você conhece o Machado? Foi meu professor lá na Unesco. E essa aluna é uma aluna querida, quer ser promotora, tem estudado muito. Talvez o nome possa até ser familiar para o Machado, que é a Daniela Negri. Daniela Negri se formou recentemente. E ela falou, você precisa conhecer o Machado. Aí, numa outra situação, um outro aluno, que também foi estudante aqui no colégio, que eu dei aula durante muitos anos, falou do Tourinho. Falou, Adelino, você viu que o Tourinho vai ser candidato? E ele é médico. E esse aluno também não foi aluno do Tourinho, mas ele anseia ser médico, e ele ficou muito feliz. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Há um olhar da sociedade sobre o PT. Primeiro, o PT passou por um processo de linchamento público pela grande mídia, e que se construiu um mal-estar com o nosso partido, e um processo de criminalização da política. E os efeitos, o Machado já colocou. Nós chegamos à extrema-direita, uma direita com características neofascistas, que ascendeu ao poder, graças a essa destruição, inclusive, de tratação do Partido dos Trabalhadores. Mas esses dois alunos que me interpelaram, eles têm esse olhar de que há um movimento de recolocação. O Tourinho falou isso, de uma certa maneira, na rápida apresentação. Esse olhar de recolocação do PT, e, mais do que tudo, da concepção de sociedade que o PT representa. É o que eu tenho colocado em Piracicaba. Nós estamos diante de uma eleição que não é trivial. Nessa eleição, está em jogo ou o fortalecimento e o revigoramento da nossa democracia, ou, de fato, a derrocada da democracia. Por isso, a importância dessa disputa eleitoral e de ter colocado, inclusive, o meu nome como pré-candidato. Porque, como Machado, eu entendi que nós estamos diante de uma encruzilhada. E é preciso agora reafirmar a democracia, reafirmar a sociedade voltada para a dimensão da solidariedade, do direito. E aí, nada mais, nada melhor do que o PT para fazer um caminho que ele já fez na década de 80. Eu vou passar para o Tourinho. Tourinho, como é que você vê, então, esse movimento das nossas candidaturas e do cenário do PT, talvez em nível nacional, mas pensando aqui na nossa região. Bem, Adelino, acho super boa essa tua colocação, porque, veja, eu acho que a gente passou por um transcurso muito difícil mesmo no período recente. Nós enfrentamos a última eleição municipal no dia seguinte do golpe de 2016, um momento em que um setor grande da cidade, da cidade, da sociedade, estava insuflado mesmo com um espírito antipetista e de rejeição a tudo aquilo que a gente construiu e defendeu do ponto de vista de concepção para o mundo, de formulação. Muitos dos nossos parceiros históricos e daquele momento ficaram completamente atordoados e o partido teve, inclusive, dificuldade para lançar candidaturas pelo estado de São Paulo afora. Os resultados foram muito ruins, porque eu acho que, até mesmo para nós, do Partido dos Trabalhadores, foi um momento em que muitos de nós precisamos, naquela hora, parar, refletir, pensar sobre quais seriam os nossos caminhos, o que a gente precisava fazer. E o fato é que o que se sucedeu nos anos subsequentes, tanto o governo Temer, breve e catastrófico, quanto o governo Bolsonaro, eles efetivamente foram a implementação do cerne da agenda alternativa ao nosso projeto. E agora, fim dos quatro anos dessa realidade, porque já se vão quatro anos, às vezes as pessoas não têm a dimensão de que o PT já não governa o Brasil já faz quatro anos, de que o projeto ultraliberal já governa esse país há quatro anos, e, portanto, o período de um mandato inteiro já se passou. A verdade é que os resultados são muito pífios. E a pandemia, particularmente, ela teve esse resultado de produzir nas pessoas uma reflexão muito forte sobre o que de fato se quer para esse país. Não por acaso, você vê, inclusive, um governo de um demagogo, oportunista, ligado ao que há de pior na história política desse país, que é o Jair Bolsonaro, fazendo recusos evidentes na sua agenda política para poder dialogar com uma parcela da população que claramente anseia por políticas com recorte petista. Nós vamos ter uma batalha, que já está em curso, eu diria, para que o Jair Bolsonaro não se coloque, não se aproprie dos símbolos que são muito nossos, que é esse entendimento da solidariedade, de que há a necessidade de se constituir um pacto social que assegure às pessoas patamares mínimos de subsistência, de sobrevivência, de dignidade, que a gente não pode abrir mão disso, sob hipótese alguma. A discussão, por exemplo, agora do auxílio emergencial, do seu prolongamento, da extensão ou não, do valor a ser pago, efetivamente, o que está em discussão é isso. O que são os fundamentos básicos de acesso a bens que as pessoas podem ter? O que é o mínimo que nós vamos tolerar? Eu tenho conversado com muita gente que não é petista, gente que se identifica como de direita e tem me surpreendido a maneira como as pessoas têm se expressado no sentido de falar, olha, Pedro, de fato, essa crise tornou muito evidente para todos nós desigualdades e contradições do nosso povo que são dolorosas demais e não dá para a gente continuar negando e achando que, por outro caminho que não, o de políticas públicas, a gente vai conseguir transformar essa realidade. Então, eu considero esse um momento muito peculiar, imprevisível, é claro, por ser um momento em que a gente vai se defrontar com uma força política que não estava organizada nas eleições de 2016, o bolsonarismo, com as suas expressões de ódio, suas estruturas organizadas e tudo mais, vai estar presente de outra maneira nessas eleições, mas, ao mesmo tempo, é um momento em que se reabriu uma janela bastante ampla na sociedade para debater o que significa a nossa contribuição para a vida pública brasileira e acho que, cada vez mais, a importância dessa nossa contribuição está ficando clara. Muito bem, Tourinho. Eu vou passar para o Machado, mas só fazer uma brincadeira. Machado, nós tivemos em Piracicaba o grande prefeito José Machado e a Josiane de Almeida, ela colocou aqui, Machado foi o melhor prefeito de Piracicaba, porque na chamada está o Machado, mas o Machado aqui é outro, mas nós temos o grande companheiro José Machado que tem um grande legado em Piracicaba. Machado, a palavra é sua. Bom, eu acompanho essas palavras do Tourinho, de fato, ainda anteontem, eu estava fazendo uma live com o Nivaldo Martins, aqui de Araraquara, e ele disse para mim, Machado, onde o PT perdeu a eleição, não foi o PT que perdeu, foi o povo, porque nenhum governo de direita, depois que o PT sai, consegue fazer o que o PT faz, e, portanto, só depois de perder a eleição é que se vai avaliar bem o que se perdeu. O PT, tanto nas cidades onde governou, nos estados e em nível federal, nos mandatos de Dilma e Lula, sempre governou o PT, sempre governou o país, as cidades e os estados, apoiados num tripé, com democracia, com prosperidade econômica e com justiça social. É difícil um partido de direita fazer essas coisas. Você vê que agora nós estamos cortando, o governo está cortando os programas sociais, o governo está ameaçando a democracia, e a nossa economia, mesmo antes da pandemia, já tinha mergulhado no pibinho, e o senhor Paulo Guedes não tem nenhum projeto econômico para o Brasil, e não tem também equipe para conduzir nenhum projeto econômico que pudesse alavancar a nossa economia. Então, nos anos petistas, nós tivemos prosperidade econômica, inclusão social e democracia. Isso tudo acabou. E acabou por causa de um golpe que eu chamo de midiático, parlamentar, judiciário, empresarial e imperialista, porque o consórcio golpista contou com segmentos do judiciário, da grande mídia, do empresariado e também do imperialismo norte-americano, como está ficando claro agora, quando se descobre, coisa que nós já sabíamos, as relações do Sérgio Moro com o FBI, com o Departamento de Estado norte-americano, Departamento de Justiça norte-americano, que o treinou para combater a corrupção, quando nós sabemos que esses departamentos espionaram Dilma Rousseff, espionaram Petrobras e que, portanto, no conserto da geopolítica, os Estados Unidos tiveram, como sempre, aliás, o que seria uma novidade, se fosse o contrário, um papel importante nesse golpe que não deu certo, que fracassou. Onde está Sérgio Moro? Onde está Deltan Dallagnol? Sérgio Moro perdeu seu cargo de juiz, perdeu o cargo de ministro, está perdendo o palanque, porque não tem onde aparecer, e agora está se vendo que ele armou um grande complô contra o presidente Lula. 98% dos juristas brasileiros hoje, 98%. Portanto, quem discorda disso é traço na estatística, concorda que houve uma armação jurídico-judicial contra o presidente Lula. Onde está o Deltan Dallagnol? No Banco do Réu. Onde está o Wesley Neves? No Banco do Réu. Onde está o Michel Temer? No Banco dos Réus. Onde está o Alckmin? Onde está o Zé Serra? Onde estão os empresários que vinham ganhando dinheiro e agora estão tendo prejuízo? Onde está o PSDB? Portanto, quem deu o golpe perdeu. E o PT não foi derrubado. O PT nunca esteve caído. Nós fomos atacados. Sofremos a tentativa de destruição do nosso legado, do nosso maior líder, das realizações petistas. Mas nós não caímos. Nós não somos sobreviventes. Nós estamos aí relaborando o PT para enfrentar uma nova etapa para além do golpe. Porque o golpe foi um desastre em todos os sentidos. Foi um desastre institucional porque destruiu o devido processo legal e violou sucessivamente a Constituição. Foi um desastre econômico porque aniquilou milhões de empregos no Brasil. Acabou com a indústria de construção civil que exportava tecnologia com a indústria naval. Nós estávamos construindo avião, nós estávamos construindo submarino, fazendo Copa do Mundo, Olimpíada. O Brasil tinha relações com o mundo todo, unindo os países sul-americanos, fazendo a relação sul-sul com a África, fundando o Banco dos BRICS, que eu acho que foi uma das coisas que acabaram provocando o golpe. Nós estávamos, portanto, reconhecidos no mundo. Sexta economia do mundo encostando na da Itália, indo para a quinta economia do mundo e veio o golpe. Caímos lá para a décima, décima segunda economia do mundo. Os direitos estão cortados, os direitos estão ameaçados, fizeram a reforma trabalhista que será aprofundada agora com a reforma administrativa, fizeram a reforma da Previdência e nada disso surtiu nenhum dos efeitos que eles prometiam. Portanto, está ficando cada vez mais claro para a população brasileira que quem sofreu o golpe foi o povo. O PT foi tirado do poder com a derrubada da Dilma Rousseff sem crime, que até hoje não tem nenhum processo contra a Dilma Rousseff. Veja o escândalo que é isso. Tiraram a Dilma Rousseff do poder. Nós perdemos muitas eleições em 2016. Foi um arraso, é verdade, mas não acabaram conosco. E eu acho, como disse o Pedro Tourinho, que depois desse golpe, sobretudo depois do fracasso dele, nós temos agora plenas condições de deixar claro, didaticamente claro, o que são as políticas, as propostas e os projetos do PT para o Brasil, para as cidades, para os estados. E, portanto, acho que vem aí uma nova etapa em que o PT tem condições, de novo, de disputar o poder e estar de novo no debate com o seu projeto diferenciado. A primeira pergunta que me fizeram logo depois das prévias aqui em Ribeirão Preto foi e o que você será diferente? Eu, como ainda não tinha articulado nada de programa de governo, naturalmente, as prévias foram em março, eu disse algo que depois acabou virando a nossa frase aí. O nosso governo é um governo para as pessoas. Portanto, nós vamos cuidar das pessoas, vamos olhar sim para a cidade, mas cuidar das pessoas. Eu acho que é esse o PT que vem por aí e é esse o PT que o povo quer. O Machado, pode falar, Zorinho. Deixa eu colocar uma coisa sobre isso que o Machado falou, viu, Adelino? E aí, fica à vontade aí para participar dessa minha colocação aqui. Eu acho que tem uma dimensão extra agora que é o seguinte, a pandemia ela aprofundou essas consequências do golpe que você falou. Se a gente já estava enfrentando o Bibinho antes, a situação já estava ruim, com a pandemia e as consequências da gestão desastrosa do Jair Bolsonaro a respeito da pandemia, o que acabou fazendo, provocando um prolongamento dessa crise. Essa crise já era para estar resolvida no Brasil, caso a gente tivesse adotado as medidas adequadas desde o começo, com testagem em massa, com investimento real nas medidas de isolamento, com viabilizando a adoção de medidas de isolamento efetivas e tudo mais, nós não estaríamos, até hoje, há vários meses já, lidando com mais de 1.100, 1.200 mortes dia e, principalmente, também, nós já não teríamos, quer dizer, não principalmente, mas também, a gente não estaria com um contexto de destruição econômica que a gente está vivenciando agora. É um processo de verdadeira destruição. Por quê? Porque as medidas de proteção econômica das pequenas empresas, por exemplo, chegaram tarde demais ou nem sequer chegaram. As políticas de crédito, de giro, para poder assegurar que as empresas teriam condições de pagar suas folhas de pagamento e tudo mais, nunca chegaram. E os empreendimentos, via de regra, acabaram, muitos deles, fechando suas portas. E a gente sabe que uma crise econômica que vem com um processo, conjuntamente com o processo de fechamento de empresas, não é nem só das demissões, mas do desaparecimento das vagas de trabalho, tende a ser muito mais profunda e prolongada do que uma crise transitória que acarrete apenas num momento temporário de aumento do desemprego. Então, por que eu digo isso? Porque o momento que a gente está prestes a enfrentar vai ser um momento crucial da história do nosso país, porque ou a gente faz um compromisso com a população de que a tarefa de reconstruir economicamente esse país, as nossas cidades, vai ser feita assegurando justiça social na distribuição dos ônus da tarefa de reconstruir, ou nós vamos viver um processo muito profundo de regressão social, de retirada de direitos, de encurtamento dos direitos. Nós vamos ver o quê? As prefeituras vão ter queda de arrecadação, vão ser anos difíceis. O ano que vem é um ano muito difícil, certamente, para todo mundo. Então, como é que a gente torna um ano difícil um ano menos difícil para os trabalhadores e trabalhadoras? Segurando que o trabalhador é que vai demandar em maior escala os serviços públicos de saúde, demandar em maior escala os serviços públicos de educação, que esses trabalhadores vão ter esses serviços, eles vão estar estruturados, eles não vão ser objeto de cortes seletivos, de abandono. Então, a gente tem que ter muita firmeza, eu diria, na nossa apresentação para as cidades e para as pessoas, para que as pessoas tenham clareza de que o nosso corpo de compromissos é o de reconstruir esse país com justiça social, com compromisso com a justiça social, sem o que, a gente sabe o que vai acontecer. As elites que têm os seus mecanismos de articulação para dentro dos espaços do Estado, para dentro dos espaços da vida pública, basicamente, vão se organizar, operar em torno dessas estruturas de poder que elas têm, que elas têm historicamente, e vão ganhar isenções, benefícios e garantias para poder fazer valer os seus interesses, em detrimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse processo também, para mim, tem isso muito marcado. É um processo que a crise é muito profunda e nós vamos ter a oportunidade de dialogar com as pessoas sobre como é que nós vamos distribuir o preço, o custo dessa crise. O Torinho, eu acho que você traz essa questão, aliás, esse panorama, o Machado, o Torinho, eu coloquei alguns elementos, é que mostra o tamanho do desafio para os municípios, os nossos municípios. Quer dizer, é preciso entender que ninguém, quem assumir a prefeitura o ano que vem, vai estar diante de prefeituras em crise, e vai ter um governo federal adverso. Por isso, é muito importante os nossos, eu diria, a nossa perspectiva democrática, primeiro que nós vamos ter que governar com a população. Eu tenho defendido isso em Piracicaba, é preciso trazer a população fortalecendo essa dimensão da democracia e da participação popular, fortalecendo os conselhos, a experiência que o Machado rapidamente falou do orçamento participativo, quer dizer, essa dinâmica de trazer o povo para pensar as saídas, inclusive, para essa crise que nós vamos enfrentar. E um outro elemento importante é justamente a força do município para se reinventar do ponto de vista de gerar renda, de criar possibilidades de emprego local, de criar saídas para uma situação de empobrecimento da população. Hoje nós temos o auxílio que é a renda cidadã, a renda básica, garantida pela pandemia graças à atuação dos partidos de esquerda, mas o ano que vem nós vamos ter um outro cenário, mas um cenário que é reflexo de todas essas reformas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, esse processo de pejotização, de precarização do trabalho, e tudo isso cai nas cidades. Aqui em Piracicaba, por exemplo, dois elementos, quero trazer para a nossa região dois elementos. Nós vamos percebendo o aumento da pobreza, então, como dar conta com políticas públicas para enfrentar a questão do desemprego, e nós vamos percebendo, junto com o aumento da pobreza, é óbvio que é uma questão de escala, o aumento da violência, da criminalidade, do tráfico de drogas, então, é preciso pensar que, em âmbito local, nós vamos ter que enfrentar temas muito duros, e aí a prefeitura e o prefeito vai precisar governar de mãos dadas com a população para buscar saídas, para construir caminhos e reconstruir a cidade. Por exemplo, em Piracicaba nós estamos num ciclo de 16 anos do governo do PSDB. É só irmos para as comunidades, sairmos um pouco do centro, que nós percebemos o que é o abandono social. Então, é preciso agora trabalhar com cultura, com educação. O tema que a gente tem defendido aqui, eu vou passar para o Machado, eu acho que é comum, é o direito à cidade. Então, o grande desafio, como num momento de crise, crise econômica, que esse governo, desde o Temer, lançou e agora, quando o Bolsonaro escolhe o Temer para ser representante na questão internacional, é muito expressivo, porque Bolsonaro demonstra que o governo dele é uma continuidade do governo do golpe, apesar de ter sido um governo eleito, a partir de fake news, etc., mas é a continuidade de um projeto de destruição e de entrega do Brasil. Mas, nesse contexto difícil, como é que nós, em âmbito local, vamos dar conta, porque toda essa questão da pobreza, do desemprego, acontece nos municípios, isso aparece, eu tenho escrito que é no município que a vida acontece, é o lugar do chão da vida. Então, eu queria colocar esse tema para a gente pensar um pouco como administrar num contexto de crise e quais são os caminhos que nós vamos apresentar para Piracicaba, para Ribeirão, para Campina. Eu vou passar para o Machado, mas, olha, Machado, também fique à vontade, Tourinho, para a gente fazer um diálogo muito no tranquilo. Ok, Adelino, você falou uma coisa importante, é no município que a vida acontece, os governos federal, estadual, editam leis, traçam políticas, planos, mas a execução deles é no município, então, é aqui que tudo acaba se realizando, e a gente tem de ter essa consciência que, com o novo pacto federativo, o município é um ente político, portanto, ele não é um departamento simplesmente administrativo, tem a sua autonomia e a sua responsabilidade constitucional de dar efetividade às políticas em todos os campos, então, a importância do município dentro desse pacto federativo de 1988 para cá, ela é uma importância auto-evidente, e os administradores, os gestores, prefeitos, têm de ter consciência disso, e outra coisa que você também insinuou é que, ou disse até expressamente, é que o prefeito precisa estar perto do povo, ele precisa, você disse, estar de mãos dadas com o povo, ele precisa entender que o povo é um partícipe do sucesso da administração dele, se o prefeito olhar para o povo, povo pobre, classe trabalhadora, excluído e tal, e entender que eles são um problema, é melhor não ser prefeito, ele precisa entender que a solução está lá, o próprio presidente Lula dizia, olha, pobreza para mim não é problema, ela é solução, eu ponho dinheiro na mão do pobre, ele vai gastar, ele vai consumir, ele vai provocar a necessidade de produzir mais, ele vai dinamizar a economia, se eu dou dinheiro para o rico, ele vai especular no sistema financeiro, então, o pobre para mim é a solução, por isso que eu tenho que colocá-lo no orçamento, e o prefeito mais ainda, porque é ele que está lá junto da população, lá na ponta, onde, como você disse, a vida acontece, então, nós temos de ter programas para resolver os problemas concretos da pessoa, o problema do dia a dia, se vem aí agora uma pós-pandemia para quem assumir as prefeituras, talvez em situação de penúria mesmo, porque, de fato, como disse o Torinho, a queda da arrecadação, é algo matemático, vai acontecer, portanto, tem que otimizar cada centavo, tem que saber priorizar e saber gastar, ou inverter as prioridades, como vocês disseram, e para governar bem, não precisa de solução mirabolante que custa o olho da cara como as obras faraônicas que se fazem por aí. Um dia, eu estava vendo uma live do Lula, ele disse uma frase interessante, ele disse, olha, eu depois de oito anos no governo aí, toda essa minha vida dedicada aí a governar o Brasil, etc., eu aprendi uma coisa simples, governar bem é fazer o óbvio, então, é óbvio que nós agora no pós-pandemia vamos ter crise econômica, vamos ter crise sanitária e até humanitária, então, uma das primeiras coisas que devemos pensar, eu creio, é que a fome não pode chegar, eu preciso pensar imediatamente na segurança alimentar das pessoas, que às vezes não pode pôr a carne, o pão, o legume na mesa, das crianças que estão na escola, e para dinamizar a economia, eu preciso pensar na economia, na agricultura familiar, como, por exemplo, Ribeirão Preto, nós temos 4 mil produtores da agricultura familiar, sem contar o MST, que na pandemia forneceu 15 toneladas de alimento, de graça, para que não houvesse fome em Ribeirão Preto, porque o prefeito se furtou de garantir a merenda escolar, de garantir a alimentação das pessoas, com banco de alimentos, etc., e o MST foi lá. E nós temos aqui 4 mil pequenos empresários, produtores, para dinamizar uma agricultura familiar e agroecológica em Ribeirão Preto de ponta. E, portanto, o que o próximo gestor tem que botar com um ponto de honra é que em Ribeirão Preto é fome zero. E nós temos como fazer isso dinamizando, inclusive, a economia. Temos de fortalecer o sistema público de saúde e valorizar os funcionários da saúde, inclusive chamando-os para a gestão pública de saúde, que eles têm experiência para fazer isso. E, portanto, democratizando a gestão, valorizar o SUS, e aqueles que efetivamente precisam do SUS, com consultório na rua, consultório perto das favelas que nós temos aqui, perto de 100 núcleos, dinamizar ou fortalecer o que ficou enfraquecido em Ribeirão Preto, que é a atenção básica de saúde, a prevenção, a vigilância epidemiológica, etc. E isso tudo não custa o olho da cara. Isso tudo precisa de vontade política, criatividade e choque de gestão, saber gastar. otimizar o gasto. E, claro, se vem aí uma crise sanitária, nós temos de pensar nas providências a ser tomada no âmbito do fortalecimento do SUS. Se vem uma crise econômica, temos de pensar aí na dinamização da economia local, como, por exemplo, em Ribeirão Preto. É bem possível que a gente faça, para dar só um exemplo, estimule as feiras de bairro, estimule as hortas comunitárias e urbanas, que a gente estimule as cooperativas, por exemplo, de costureira, para fazer o uniforme do guarda, para fazer o uniforme do aluno, para fazer jaleco, enfim, para dinamizar a nossa economia local. E eu penso que cidades como a nossa, Ribeirão Preto, Piracicaba e Campinas, é cidade que pode até pensar num banco popular, com a moeda local circulando no local para dinamizar a economia local, como fez o Coacoá lá em Maricá. e eu penso que nós temos de ter isso no horizonte. Nesse momento, tarifa zero deve ser o nosso horizonte, não sei como, devemos caminhar para isso, com os pés no chão, dentro da realidade, mas não podemos abandonar esse horizonte. Então, em resumo, Adelino, eu acho que nós temos muita coisa a fazer nos municípios onde você disse a vida acontece, mas é muita coisa. Nós podemos ficar aqui a noite inteira discutindo isso e eu estou curioso também para ouvir vocês dois para que a gente possa somar as ideias, as criatividades, a nossa energia, criar uma sinergia e levar avante o nosso jeito petista de governar, porque é isto que o povo está querendo agora e vai querer cada vez mais. Torinho, Torinho, travou? Pelo jeito, travei, peraí, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza, a câmera trava. Pode falar. Acho que o Machado aponta uma série de questões que é interessante ver, realmente, a gente está muito alinhado do ponto de vista da compreensão do que são algumas das ações possíveis que o poder público no âmbito municipal tem e dispõe para poder enfrentar a crise que se articula, que se avizinha, né? Porque a gente, no âmbito municipal, nós não dispomos dos mesmos mecanismos, dos mesmos instrumentos para fazer, por exemplo, política econômica que o governo federal tem e, lamentavelmente, usou de forma muito precária, de forma muito frágil e, evidentemente, capturados pela camisa de força ideológica do Paulo Guedes e que é uma limitação muito grande de olhar sobre como é que você pode operar políticas públicas a partir do âmbito federal, especialmente num país que tem autonomia monetária, como é o caso do Brasil, para poder enfrentar essa política. Mas, o fato é que, mesmo o município sendo um ente mais frágil para poder fazer isso, existem muitas ações muito importantes e viáveis para constituir medidas para esse momento. por exemplo, isso que, aqui em Campinas, nós temos um banco, uma história de um banco popular e a gente teve esse banco criado no período em que nós estávamos no governo, gerido por nós do Partido dos Trabalhadores, o Banco Popular da Mulher, uma política de microcrédito que tinha aqui e desmontado nos últimos oito anos da administração da coligação PSB-PSDB que nós tivemos aqui na cidade. Uma das discussões que nós temos construído, viu, Machado, é exatamente nessa linha do microcrédito, do entendimento da possibilidade de construção de moeda social e de outros caminhos da lógica da economia solidária, entendendo que existe um imenso potencial econômico que fica durmente e que pode ser induzido, organizado, estimulado pelo poder de compra da administração municipal. Então, as nossas três cidades têm, por exemplo, um parque produtivo agrícola importante que pode, com a agricultura familiar, que pode ser fortalecido, gerar emprego, renda, trabalho digno no campo, com qualidade, se a gente tiver os imensos compradores que são os compradores do poder público municipal comprometidos em assegurar a aquisição dos produtos que são produzidos por essas iniciativas. Então, integrar, de fato, porque o que a gente vê muito, viu muito em alguns contextos de apropriação das nossas ideias por agentes de outro campo político, é a manutenção das marcas para poder colocar que tem um componente social no fazer da política, mas essa falta de uma saudável radicalidade, não radicalidade, não radicalismo, que a gente sempre fala assim, mas de radicalidade, de entender que esses instrumentos têm que ser usados na sua profundidade. Quando você vê a experiência de Maricá, por exemplo, é um exemplo muito claro de que é possível, assim como quando você vê a experiência de Araraquara no enfrentamento da crise da Covid, como é que a cidade, uma cidade governada pelo PT, conseguiu fazer uma gestão dessa crise que faz com que hoje a Araraquara seja uma cidade onde a coisa está, eu diria, absolutamente sob controle, sob a administrada e certamente os impactos econômicos para a cidade vão ser muito menores. Então, uma coisa que eu acho que junta tudo isso que vocês colocaram, que o Machado colocou, é ter coragem de ser ousado de novo, que eu acho que é algo que talvez nos nossos anos no governo federal, todo o período longo que a gente teve aí de crise política, nos deixou um pouco anestesiados para essa coragem da ousadia, mas eu acho que nós temos a obrigação nesse momento de crise, de dificuldade, de sermos ousados, de apresentarmos para as pessoas uma atualização, um processo de inovação no sentido de partir do mesmo corpo de princípios, mais atualizar os modos e as maneiras como a gente quer produzir justiça social a partir da ação do poder público nesse momento da história do nosso país. Então, essa ousadia eu acho que tem que ser uma das nossas marcas também nesse período. Torinho, você falou em ousadia, o Machado falou em criatividade, quer dizer, a gente precisa juntar essa perspectiva da ousadia, da criatividade, da forte participação popular. Um outro elemento que o Torinho colocou aqui muito interessante é que os governos que nos sucederam, eles vão usando as marcas, por exemplo, orçamento participativo, mas eles vão esvaziando. Aqui em Piracicaba nós vivemos essa, na verdade, é quase que uma perspectiva fake. Você tem um conselho que não tem força, um conselho que não se reúne, então, ele existe formalmente, mas ele não tem força política, então, é preciso fortalecer os conselhos. O orçamento participativo existe, mas ele não mobiliza, ele não chama a população para o debate, então, é essa utilização fake de projetos que nasceram de uma visão petista, do jeito PT, do jeito do Partido dos Trabalhadores governar. Eu queria trazer um outro tema, eu não quero monopolizar as pautas, vocês podem falarem das pautas que acharem mais interessantes, mas eu queria contextualizar um pouco Piracicaba. Hoje, Piracicaba, ela vive uma crise no campo, em várias áreas, mas no campo da mobilidade. Se a gente pensar em prioridades, eu diria assim, nós vamos ter um governo que vai ser voltado para a cultura e para a educação. Esses são os pontos fortes, do ponto de vista da democratização do acesso, de levar a cultura para as comunidades, tudo aquilo que a gente tem discutido. Mas há um ponto muito delicado em Piracicaba, que é a questão da mobilidade. Nós temos um sistema de transporte público bastante precário, os ônibus andam lotados, você não tem conforto, você não tem agilidade, você não tem segurança, e, além de tudo isso, você tem um custo alto, o Machado falou em custo zero, em tarifa zero, essa é uma meta que nós queremos perseguir, queremos construir isso, e você não tem sustentabilidade, do ponto de vista ambiental mesmo. Eu quero trazer essa discussão da questão ambiental, que é uma outra marca dos nossos governos, essa visão da transição ecológica. Então, aqui em Piracicaba, nós temos no nosso programa de governo debatido esses elementos, como construir uma mobilidade, trabalhando com ciclovias, com ciclofaixas, trabalhando com transporte urbano mais ágil, mais confortável, e, ao mesmo tempo, mais seguro. Hoje, o ônibus em Piracicaba é um dos ambientes mais inseguros para as mulheres, principalmente. A questão do assédio sexual é uma dimensão, é uma realidade muito presente. Então, nós temos estudado saídas do ponto de vista, inclusive, de dialogar com as universidades, aqui é um polo de conhecimento, mas trazer exemplos de outras cidades. Recentemente, eu estava discutindo a solução que Bauru tem dado para o transporte coletivo. Algumas informações, a gente sabe, foi tirada a questão dos ônibus elétricos, que hoje aparece como a grande solução do ponto de vista da questão ambiental, do equilíbrio, não poluente. Um outro elemento, eu estou aqui citando alguns, quero ouvir vocês, um outro elemento, quer dizer, os nossos ônibus, uma única linha tinha sistema de Wi-Fi. A população que pega ônibus, que mais precisa ali naquele percurso se comunicar, não tem Wi-Fi. Então, eu tenho me preocupado com essa questão da conectividade, da acessibilidade, da mobilidade e da sustentabilidade como um eixo para pensar uma cidade que é capaz de avançar. Tenho visto modelos no mundo afora de cidades do porte de Piracicaba que avançaram na questão do transporte coletivo de uma forma criativa, de uma forma não onerosa para a população, mas, ao mesmo tempo, que trouxe um movimento que a classe média, a classe média alta, essas classes passaram a usar os transportes públicos. hoje, em Piracicaba, falar em ônibus é você pensar no espaço segregado, ônibus é para a população pobre, e aí talvez se explique, inclusive, o total abandono que esse setor sofre na cidade. Então, como pensar hoje uma revolução na mobilidade? Uma revolução que aponte uma mobilidade eficiente, segura, limpa, do ponto de vista ambiental sustentável e que as pessoas se sintam bem. Piracicaba é uma cidade que é espalhada e nós temos muitos lugares interessantes em regiões diversas e distantes da cidade. As pessoas precisam chegar. No final de semana, nós vivemos um problema muito sério. As linhas são reduzidas, você tem menos ônibus, o menor número de ônibus é circulando, mas é no final de semana que a população quer ir para a Rua do Porto, que a população quer ir até os bairros como Monte Alegre. Então, a necessidade de fazermos uma revolução não só no transporte público, mas no conceito de mobilidade. Chegou aqui alguém, um convidado novo, não é, Tourinho? Vamos passar. Fala, Tourinho, está fechado? Chegou o Dani aqui, o Dani é o meu do meio. O Daniel está com um ano e três meses e está aqui querendo participar. Ele participa de vez em quando das lives, tanto ele quanto o Caio. Isso é cidadania político. Isso é cidadania político. Vamos passar para o Machado agora começar e aí a gente volta para o Tourinho. Machado, essa questão da mobilidade, não sei se é um tema ou se tem algum outro elemento que você gostaria de trazer. Olha, Adelina, eu acho que você tocou em pontos fundamentais, e, sobretudo, gostei quando você fez a distinção entre os conceitos, transporte público, mobilidade urbana. aí, de fato, isso implica uma mudança conceitual. Então, a gente tem que saber que você não resolve esse problema assim da noite para o dia. Você vê, hoje, o transporte público de Curitiba é exemplar e tal, mas eles começaram a mexer nisso nos anos 70, tem 50 anos, quer dizer, mudança conceitual e depois todos aqueles programas que implementaram e fizeram do transporte de Curitiba hoje um modelo. Ribeirão Preto, tal como o Piracicaba, está longe disso ou de ter começado isso. Então, é também um espaço segregado. Ribeirão Preto tem uma boa interligação de ônibus, de linhas e de terminais que foi, é sempre bom lembrar, herança do PT. E tem também aquele sistema de leve-trás para propiciar o deslocamento das pessoas onde o ônibus não passa. Então, deu para ir quebrando o galho assim, mas isso não é uma mudança conceitual como você falou. Então, nós temos, hoje, Ribeirão Preto tem algumas obras de mobilidade urbana, tudo com dinheiro nosso, viu, Adelino? Isso que é irônico, dinheiro do PAC, que está sendo usado agora, para melhorar a mobilidade urbana da cidade e melhorar também a imagem do prefeito que não foi bem aí na pandemia, estava com a imagem desgastada e com o dinheiro do PAC, PAC 2 da Dilma. Agora, a gente tem que ficar atento para ver se essas obras de mobilidade são para o automóvel ou para o transporte coletivo. E nós temos de pensar em faixa, em corredores de ônibus, em ciclofaixas, em tudo que possa beneficiar essa mobilidade, até aumento de linhas, etc. Ribeirão Preto dá para deixar o transporte muito bom. Agora, a mudança conceitual, acho que tem que partir do ponto de vista de que o transporte público, para não ser um espaço segregado, para seduzir as pessoas, para tirar as pessoas do automóvel e resolver, inclusive, o problema do trânsito, ele precisa ser rápido, confortável e eficaz, eficiente. Ribeirão Preto, por exemplo, tem centenas de guaritas onde as pessoas ficam esperando o ônibus no relento. Quem que vai ficar ali, se não o coitado que precisa ficar ali? Quem que vai ter a opção de ficar ali esperando o ônibus? E sabe-se lá há quanto tempo? Uma mulher que trabalha em uma casa doméstica, mora lá na Zona Norte de Ribeirão Preto, para vir trabalhar aqui, ela gasta duas horas no caminho para vir, duas horas para voltar, isso não pode acontecer. Agora, a mudança conceitual, que não quer dizer apenas melhoria do transporte público, acho que tem que pensar nesse problema que você levantou, você se referiu a Piracicaba como uma cidade muito, como é que você falou, não é esparramada, uma cidade muito dispersa, as coisas longe. Então, você tem que pensar também não só em melhorar o transporte coletivo para levar as pessoas onde elas têm que ir, consumir, no médico, no lazer, na praça, etc, etc. Você tem que pensar na mobilidade para levar as pessoas lá, mas pensar também em trazer aquelas coisas, aqueles pontos da cidade para perto das pessoas, de modo que elas pudessem a pé. Isso é o inverso do conceito de cidade dispersa, mas a cidade, então, mais concentrada. Você, em vez de propiciar o transporte coletivo para a pessoa ir lá na UPA, para a pessoa ir lá no mercado, para a pessoa ir na farmácia, para a pessoa ir na padaria, você traz tudo isso para perto da pessoa, de modo que ele possa ir com o menor custo de tempo, mesmo que for de ônibus, pega um ônibus só e desce ali, ou então vai a pé. E, para isso, a gente pensa aqui num corte transversal de quilômetro, quilômetro, quilômetro e meio, onde você possa pôr esses pontos da cidade de maneira que a pessoa possa ter, como você disse, você lembrou, acesso à cidade, direito à cidade. Então, não precisamos sempre e só levar a pessoa lá longe, com as cidades dispersas, esparramadas, com Piracicaba e Ribeirão Preto, que, às vezes, a pessoa sai da casa dela para ir a uma padaria, a uma farmácia, ela passa por inúmeros terrenos que estão lá vazios especulando e, com isso, torna o transporte coletivo mais caro e mais ineficiente. A pessoa não tem que pagar por isso, com o seu tempo, com o seu sacrifício. Então, você tem que trazer a padaria até ela, de modo que possa servir todo mundo na redondeza. Então, a ideia de cidade não dispersa ou de cidade mais concentrada é essa. Você, ao mesmo tempo que você investe na melhoria do transporte coletivo, você também traz a cidade para perto das pessoas, ou seja, para que elas tenham direito à cidade, acesso à cidade, para que a cidade seja bem distribuída. Isso que o Machado está falando é um dos temas que a gente tem no nosso plano de governo já faz um tempo a chamada as novas centralidades, que é você enfrentar a lógica da constituição das periferias como bolsões dormitório para uma população que migra a cada dia para poder ir trabalhar nos sítios onde você tem as ofertas de emprego. E o poder público tem uma capacidade enorme, inclusive, utilizando-se daquelas políticas que a gente falou, microcrédito, políticas de compra do poder público, de assegurar que esses territórios passem a ser territórios com ofertas de vagas de emprego, de trabalho, e com um processo virtuoso de indução econômica também. Acho que isso é igual discutir transporte público, não é, Machado? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A gente tem que disparar esse tipo de processo e a gente sabe que uma vez disparado isso vai gerando frutos e resultados com o passar do tempo que o processo econômico é relativamente lento nesse sentido. Mas eu acho que essa é a única perspectiva para as cidades. Campinas é uma cidade igual a Ribeirão e Piracicaba, nesse sentido, é uma cidade que tem uma dispersão territorial enorme, um território com uma ocupação chega a ter lugares que estão a 30 quilômetros de outros pontos, um ponto da cidade para o outro, sendo que nós não estamos falando de lugares, vamos dizer, de pequenos assentamentos, nós estamos falando de grandes densidades populacionais localizadas a 25, 30 quilômetros uma da outra na mesma cidade. Então, ou você pensa numa constituição de outro modo, de uma outra dinâmica econômica nesses ambientes ou você está irremediavelmente comprometido com custos inviáveis para a cidade, que é o que o Machado citou também, como é que você organiza um sistema de transporte público e pensa uma mobilidade em que as pessoas, por exemplo, como é que você faz uma mobilidade que seja leve na pegada de carbono dela, se as pessoas têm que andar 25 quilômetros de ônibus entre os seus domicílios e os seus postos de trabalho. Inevitável que vão ter que consumir muito carbono, até porque esse tipo de contexto não dá para ser feito por outros modais de transporte, como ciclovias, nós não temos uma tradição ferroviária importante nas nossas cidades, no nosso país, para a mobilidade urbana principalmente. Então, o fato é que isso, no meu entender, é parte dessa ousadia que nós temos que ter, que é entender que as cidades brasileiras podem, de alguma maneira, passar também por um processo relativo de refundação, de reestruturação das suas dinâmicas urbanísticas, de ressignificação do papel de cada território. Um elemento, por exemplo, que eu enxergo que tem um papel importante nisso são, por exemplo, as políticas culturais também. A cultura geralmente nas administrações mais conservadoras é vista como promoção de eventos. Enquanto a gente tem uma leitura do setor cultural como um setor que, antes de mais nada, é de reafirmação da identidade das pessoas e dos grupos nas cidades, de resistência, de reafirmação do direito à expressão artística, lúdica, enfim, das mais diversas formas por todos os segmentos da sociedade, mas também uma puta política de emprego, de mudança da relação que as pessoas têm com a cidade. Aqui em Campinas, eu imagino que Pira e Ribeirão sejam parecidos, nós temos um corpo de parques, praças públicas e áreas distribuídas pela cidade com parques em regiões periféricas da cidade, pobres, regiões populares, grandes, bonitos, com áreas verdes, com lagoas, áreas cobertas. Então, tem um potencial de ocupação, por exemplo, desses espaços públicos muito grande, porém, em dia de regra, esses espaços ficam abandonados, esvaziados, porque não se tem um olhar pra cidade que enxergue a perspectiva de ocupação desses espaços como parte da produção de uma outra dinâmica, de parte de outro tipo de ciclo econômico que tira as pessoas de dentro de casa, promove encontros entre as pessoas, encontros que vão proficiar a oportunidade de, primeiro, de fruir da vida com mais lazer, com mais prazer, com mais saúde. Mas, segundo, oportunidades mais diversas que vão desde... Opa, tem algum microfone aberto? Que vão desde a questão econômica até essas questões de você ter os espaços públicos de forma mais acessível às pessoas. Porque o que acontece aqui em Campinas, por exemplo, é isso, os espaços ficam vazios, vão se tornando espaços cada vez mais inseguros para as pessoas, eventualmente ocupados por setores que estão ali fazendo outro tipo de atividade que não é atividade cultural e tudo mais. Então, são prejuízos muito grandes para uma concepção de cidade que seja pautada, feito o Machado falou no começo, na dignidade da vida humana, da pessoa humana, numa perspectiva de que a cidade tem que ser um espaço do bem viver, das pessoas poderem desenvolver nos seus espaços, nos seus territórios, cotidianos, prazerosos, potentes, enfim, são alguns aspectos que eu acho que a gente tem pensado aqui também e que casam muito com o que eu ouvi até agora. Nós temos aqui em Piracicaba, estamos no nosso programa, temos pensado, o nome agora é Os Bairros que Amamos, que é justamente essa perspectiva de valorização de cada bairro. Lembrando, tem duas coisas aí acopladas, a primeira é justamente fortalecer os bairros como centros, inclusive, nessa linha onde as pessoas encontram os serviços fundamentais, essenciais, pra você não precisar se locomover até a região central. Mas, por outro lado, fortalecer a identidade dos bairros, como espaços, inclusive, de visita cultural, de espaço, de turismo, com seus restaurantes. Alguns bairros em Piracicaba já têm isso muito forte, mas é preciso levar esse conceito para as comunidades, no sentido, inclusive, das pessoas fortalecerem o sentimento de pertencimento. Qual é o meu bairro? O meu bairro é o Mário Dedine, e lá no Mário Dedine eu me identifico, porque existe um jeito de viver, e as pessoas devem vir a Piracicaba, quando você vem de Campinas, de Ribeirão, e saber que lá no Mário Dedine tem um café, tem um restaurante que vale a pena você ir conhecer, ter um espaço cultural. Quer dizer, esse é um projeto que nós estamos construindo para Piracicaba. Agora, vocês colocaram bem, nós trazemos uma herança, o Lula colocava muito isso, é uma herança maldita do ponto de vista do abandono que as nossas comunidades, que os nossos bairros, que a nossa cidade vive. Quer dizer, quando a gente pensa na mobilidade, quando pensa no fortalecimento de centros culturais em cada bairro, a grande dificuldade é que, para algumas regiões, nós precisamos começar do zero, porque nós temos 16 anos de não investimento nas comunidades. Isso é muito grave, é muito grave. Um outro elemento que eu queria, e aí eu vou, na verdade, fechar a minha fala e vou passar para o Tourinho, que o Tourinho vai ter que, já fechando a live, um elemento que é muito caro para nós, eu queria destacar isso, no governo do José Machado, Piracicaba tinha o selo de Cidade Amiga das Crianças. Nós queremos voltar a ter esse selo, mas trabalhando com a perspectiva também de cidade educadora, que era um elemento fundamental no governo do Machado. Trabalhar como cidade educadora significa investir profundamente em cultura e educação. Piracicaba é um centro pujante de produção cultural. Nós precisamos democratizar o acesso à cultura, levando perspectivas para as comunidades. E aí, exatamente o que vocês disseram, não só promover eventos no teatro, no engenho, ou no teatro central, no Lousso Neto, mas espaços de cultura nas comunidades. Acho que esse é um ponto importante. Tourinho, antes de você sair, a gente queria te ouvir. Vamos voltar com o Tourinho? Eu sei que você tem um compromisso agora, Tourinho. Quero agradecer e ver o Adelino, o Machado, falar do meu prazer de ter conversado aqui durante essa uma hora com vocês dois. Eu tenho uma ideia força que a gente teve muito acerto em trazer aqui para a discussão da nossa pré-candidatura aqui em Campinas, que é o seguinte, é o entendimento de que nós vivemos um momento de muita ansiedade, de muita angústia, de muitas perdas, são muitas vidas perdidas, são empregos perdidos, oportunidades perdidas, é todo um horizonte de oportunidades que foram se comprometendo ao longo dos últimos anos e que construíram um terreno muito fértil para as mensagens como a mensagem do ódio, que caracteriza essa produção do Jair Bolsonaro e tudo mais. Então, a gente tem dialogado muito com a perspectiva de que as pessoas precisam se reencontrar com uma vocação que é tão potente ou mais potente, eu diria, do que qualquer outra vocação para o fazer da política, que é a da esperança. Sabe? A gente tem que ter um diálogo muito forte com as pessoas para as pessoas saberem que elas não devem, de modo algum, perder a esperança de que, a partir da ação política, a gente tem condições, sim, de produzir uma sociabilidade mais fraterna, de assegurar direitos para as pessoas, de transformar uma realidade difícil num contexto de produção da inovação, da descoberta das nossas potencialidades, de apostar nessa questão rica que nós temos, que é a nossa bagagem cultural, histórica, que faz com que sejamos um povo cheio de capacidade de se inventar e de se fazer expressar de várias maneiras que nos valorizam a vida, que nós temos um potencial econômico muito grande, que a gente tem instrumentos e condições de fazer esse potencial se realizar. Então, tem, eu acho que a gente, eu queria ir encerrando aqui a minha participação, dizendo que, quando eu faço uma live com dois companheiros como vocês, eu vejo que a gente tem toda razão em reivindicar para nós essa perspectiva de constituirmos uma oferta de esperança para as pessoas. Eu ouvi o que vocês colocaram, e para mim, fica muito claro que eu estou tratando com dois homens públicos que estão absolutamente comprometidos em dedicar a sua energia, seu tempo, o seu tempo de vida, sua energia vital para melhorar a vida das pessoas, para dar uma contribuição para a sociedade, para deixar um legado de melhora para a vida de todos e todas. E isso é uma potência, isso é uma coisa incrível, vocês dois e eu também. Nós não somos gente que está afim de entrar na política para ficar rico, para poder ganhar poder, para exercer poder de modo sacana. Não estamos pensando em estruturar a nossa intervenção na vida pública como caminho, trampolim para outras trajetórias. é a expectativa de oferecer de fato para as pessoas a oportunidade de uma experiência melhor no poder público no âmbito dos municípios, de relação com o poder público, para que o poder público seja um agente real de melhora da qualidade da vida das pessoas, da condição de vida das pessoas. Isso é um baita de um ideal nobre e imenso de esperança ter um encontro como esse com vocês aqui. Então, quero dar um grande abraço para vocês, falar da minha alegria e desejar sucesso nessa construção. Acho que a gente tem que fazer muitos encontros como esse e colocar a turma que está construindo aí, debatendo nos nossos municípios programa, estratégia e tudo mais para conversar porque eu acho que a gente tem muito para ganhar junto. Certo? Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para a turma que nos acompanha. Realmente, eu vou ter que sair aqui. Um abraço. Eu vou passar a palavra. A gente já vai fechando também. Maravilha. Força aí, Tourinho. Valeu. Um abraço, Adelino. Vou passar para o Machado. Machado, a palavra é sua. Na verdade, a gente já vai fechando a live também, né? Bom, eu só, então, finalmente, Adelino, queria repetir um pouco o que disse o Tourinho, dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande saber que luto a mesma luta e estou ao lado de pessoas comprometidas como você, aí em Piracicaba, em Torinho, em Campinas. E lembrar também que nós passamos aí por um momento de demonização e até de criminalização da política, mas lembrar que a política é a única alternativa à ditadura, à guerra, à única maneira de construir o bem coletivo, o bem comum e à paz. E, portanto, não é à toa que até o padre, o Papa Francisco, repetindo já, o Papa Paulo VI, disse recentemente, numa homilia, que a política é a forma mais elevada de fazer caridade. Então, o nosso compromisso não é propriamente com a caridade, mas com uma caridade elevada, que signifique solidariedade, que signifique justiça social, que não signifique apenas caridade de quem dá o que sobra, mas de quem tem coragem de repartir aquilo que tem. Então, o que nós queremos é promover justiça social, uma repartição justa da cidade, o que nós desejamos, eu vejo que você também, Adelino, o Tourinho, é lutar para devolver ao povo brasileiro, nas cidades onde nós lutamos, onde nós fazemos política, isso mesmo que o Tourinho falou e que, coincidentemente, eu tenho falado, devolver a esperança. Portanto, agora, a partir de hoje, dessa nossa conversa, eu vou dizer também que a política é um dos melhores caminhos para produzir a esperança. O Machado, maravilhoso, maravilhoso de ouvir. Um dos temas que tem norteado a minha pré-campanha, uma palavra forte, inspirada em Paulo Freire, é justamente o Vamos Juntos com Esperança Sempre. Eu acho que aqui nós tocamos em temas muito sensíveis, essa perspectiva de que, hoje, no Brasil, o PT é o partido da renovação da esperança. Como é que o Paulo Freire nos ensinava do esperançar, nessa perspectiva que é possível construir uma nova sociedade, o Tourinho usou a expressão, uma nova sociabilidade. E eu também me alegro com esse rápido diálogo, quero já deixar aqui o convite para fazermos outras agendas, acho que a gente precisa colocar isso na agenda. Três cidades do nosso interior muito importantes e essa afinidade de... Nós não ensaiamos, não tivemos uma conversa prévia, essa leitura comum, essa visão, essa perspectiva da reconstrução da política, que é também a reconstrução do nosso país, ela é compartilhada de uma forma muito... Eu não diria espontânea, porque, na verdade, é fruto das nossas trajetórias. Mas é esse movimento que nós abraçamos em Piracicaba, em Ribeirão Preto e em Campinas. Nós queremos apresentar possibilidades para um país que está exaurido. Nesse momento, o governo Bolsonaro, o governo Dória, não tem nada a oferecer para o nosso país, para o nosso Estado. Em Piracicaba, Machado, nós vivemos o marasmo de 16 anos do mesmo. Eu não diria que é preciso renovar, é preciso reinventar Piracicaba, como é preciso reinventar Ribeirão e Campinas, numa perspectiva daquilo que a gente chama de democracia de alta intensidade, com forte participação popular. Eu queria agradecer a presença, não sei se o Machado quer falar mais alguma coisa, e a gente fecha a live. Adelino, não, é só isso, desejar força para você, sucesso aí na campanha, que você seja, de fato, um distribuidor da esperança e que tenha uma bela vitória aí em Piracicaba. Eu, na primeira semana de janeiro, quero ir a Piracicaba e já marcar uma audiência com o prefeito professor Adelino. Olha, na verdade, a fala, ela também é recíproca, né? Quero ir a Ribeirão, uma cidade que eu gosto muito, uma cidade importante, e a Campinas. Aliás, é importante dizer isso, fortalecer essa visão de política no nosso interior para construirmos um outro estado de São Paulo. Eu queria só registrar, antes de terminar, eu vi aqui a presença da nossa presidenta, do nosso pré-candidato Ronaldo Almeida, do nosso pré-candidato professor Botão, do nosso pré-candidato, deixa eu ver aqui quem mais, a dona Dirce, pré-candidata, né? Nosso pré-candidato Anselmo, não sei se faltou o nome de alguém, gostaria de citar esses companheiros aqui de Piracicaba, entre tantas pessoas do pré-candidato Tiãozinho, que vieram aqui discutir de forma democrática e debater conosco o tema da democracia. E, de modo particular, deixar um abraço para a querida Daniela Negri, que foi aluna, né? E ela escreveu aqui como é bom ver os dois professores queridos, né? É um prazer ter a Daniela, palmas para a Daniela. Daniela, hoje, Machado, tem estudado, quer ser promotora de justiça, é uma estudante muito talentosa e, certamente, vai ser uma promotora comprometida, como nós precisamos. Pessoal, agradeço a presença de todos nessa live, uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos juntos. Tchau, tchau. Tchau.